Olá amigos, olá amigas do canal Edis Alves, o seu canal de homenagem. Infelizmente chegando com mais uma nota de falecimento, morre uma verdadeira lenda do futebol, o ser Bob Shelton. Uma lenda do Manchester United e da seleção inglesa. A família do ex-jogador comunicou aos fãs pelas redes sociais. É com grande tristeza que partilhamos a notícia de que ser Bob faleceu pacificamente nas primeiras horas da manhã deste sábado dia 21 de outubro de 2023. Ele estava cercado pela família e sua família gostaria de agradecer a todos que contribuíram para seu cuidado e as pessoas que amaram e apoiaram o grande jogador. O jogador foi condecorado pela rainha Elizabeth II em 1994 e ficou a ser conhecido como ser Bob Shelton. Bob Shelton foi um dos jogadores do Manchester United e sobreviveu a queda do avião que transportava a equipe em fevereiro de 1958. 23 pessoas, incluindo 8 jogadores, faleceram naquela ocasião. Ele tinha 20 anos quando o acidente aconteceu. O grande jogador foi ser Bob Shelton, lenda do Manchester United. Faleceu aos 86 anos de idade neste dia 21 de outubro de 2023. Nossos votos se pesaram aos familiares, amigos e fãs do futebol. Agradecendo o parceiro Ricardo de Porto Alegre pela parceria. Esse é o canal Elis Alves, o seu canal de homenagens.